Amigos da TV Web Guarani, a nossa equipe de reportagens encontra-se aqui na Delegacia de Polícia do município de Pacajuzo, aqui ao meu lado, o titular dessa DPC, doutor Marcelo Pineiro, juntamente com os policiais dessa delegacia. Eles fizeram a operação num lugar que costumeiramente vende celulares, conserta celulares, mas pasmem vocês, justamente esses celulares que vocês observam aí nas imagens, eles foram todos apreendidos e todos trazidos aqui à Delegacia de Polícia, né, onde várias pessoas também compareceram, porque na verdade esses celulares não têm a questão da nota fiscal, doutor. O que é que podemos falar sobre esse assunto? Boa noite. Boa noite. Na data de ontem, a equipe aqui da Polícia Civil de Pacajuzo recebeu uma informação que um celular roubado, através das nossas investigações, um celular que havia sido roubado de um cidadão aqui da cidade de Pacajuzo, se encontrava com determinada pessoa, aqui em um bairro da cidade. A gente se deslocou até esse local, conseguimos realmente identificar esse celular. Essa pessoa informou onde havia comprado o celular, justamente nesse local aí, no mercado ali do centro de Pacajuzo. Fomos lá até o local também que havia comprado, foi confirmado que realmente foi vendido esse celular lá, esse celular é fruto de um roubo que houve aqui na cidade, um roubo mediante arma, com o uso de arma de fogo, certo? E chegamos até o local, nossa equipe chegou a perguntar ao proprietário da loja a respeito dos outros celulares que estavam lá expostos à venda. Nenhum celular tinha nota fiscal. Então assim, a gente recolheu os celulares, foram apreendidos, certo? Estão aqui na delegacia, justamente para verificarmos se esses outros celulares também são produtos de roubo. Se por um acaso forem comprovados que não são, serão devidamente devolvidos aos donos, mas se forem comprovados que são produtos de crime, serão apreendidos e posteriormente serão devolvidos às vítimas. O que pode acontecer se comprovado que é fruto de roubo esses celulares? Quem for pego com esses celulares, o que pode ocorrer, doutor? Assim, a pessoa que exerce o comércio, a pessoa que exerce o comércio vendendo o celular, ela pode responder pelo crime de receptação qualificada, ou ter sido usado no comércio, que tem uma pena de até 8 anos de reclusão. Não cabe fiança aqui do delegado de polícia, certo? E o cidadão que comprou, inocente, que não sabia que o celular era roubado, ele pode responder também pelo crime, ele pode responder por uma receptação culposa. Então, assim, o importante é alertarmos a população, é que quando for comprar o celular, procurar saber de onde veio, realmente se tem nota fiscal, quem era o dono do celular, para não poder passar por esse tipo de situação futuramente. É importante se frisar, doutor Marcelo, que lá existem vários box, onde muita gente sobrevive. É importante até que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico possa fazer um levantamento para saber quantas pessoas existem ali vendendo. Não vou dizer nenhuma prática em lista, mas uma prática, se não tiver a documentação para comprovar que esses celulares são para venda, e realmente é o comércio em si, o que que poderá, na verdade, ocorrer com esse pessoal? Bom, a gente, é a segunda apreensão nossa, que a gente faz em um intervalo de três semanas. Da outra vez, uma mulher foi apreendida por essa mesma situação, por ter vendido um celular roubado. Vai responder também por receptação. A gente vai continuar as investigações, a gente quer alertar a população para tomar cuidado justamente com isso. A gente também vai correr atrás desses levantamentos, desses dados a respeito dos comerciantes que ali exercem. E a gente quer, a gente não quer prejudicar o cidadão de bem, mas a gente também quer alertá-lo que está comprando um celular ou qualquer outro produto de crime, vai responder, vai responder devidamente nas penas. Olha, com certeza, né, tem que ter muita atenção. Até mesmo se está pegando na rua, tem muita gente que passa despercebida na questão de se usar um celular, sendo que tem nesse momento, né, muita gente filmando e até mesmo querendo esse celular para poder comercializar mais tarde. É importante ter uma atenção redobrada nas ruas. Sim, com certeza. Apesar de o índice de roubo, de furto aqui na cidade de Pacajus ter diminuído muito graças às forças de segurança que atuam aqui no local, é sempre bom ter atento, tomar os devidos cuidados com a segurança no dia a dia, justamente para poder evitar. E se por um acaso ocorrer, se ocorreu furto, ocorreu roubo, a perda do celular, que venha até a delegacia, que traga o número do e-mail do celular. Se não tiver, a gente vai tentar conseguir. E que o mais importante é isso, que venha, que registre o fato, porque através daqui a gente vai iniciar uma investigação que poderá resultar na apreensão, como resultou nas últimas duas apreensões de celulares aqui no Mercado Central de Pacajus. É importante se frisar também que a polícia está de olho. Está de olho. E a gente vai continuar com esse trabalho. A gente, assim, a gente não concorda e nem vai, em momento nenhum, não vamos parar. A gente vai continuar as investigações, vamos procurar saber quem é, se tem algum receptador, se tem alguma pessoa que está por trás disso tudo, justamente para podermos ir atrás e efetuar a prisão. Se realmente comprovado, podemos estar perto até mesmo de uma quadrilha assim, doutor? Podemos afirmar ou ainda está muito cedo para se colocar qualquer julgamento dessa espécie? Ainda é muito precoce afirmarmos isso. Não podemos afirmar. Porém, coincidentemente, dois celulares roubados que conseguimos localizar foram comprados naquele local. Justamente os dois que pegamos aqui e demos andamento ao procedimento e conseguimos identificar que foram vendidos lá naquele local. Então, serão verificados os outros também. E se verificados que foram vendidos lá, também será feito o mesmo procedimento que já foi feito nesses dois procedimentos anteriores. Obrigado, doutor. Por nada. É, participação do doutor Marcelo Pineiro. Estarecendo esse fato que, no mínimo, muito estranha a questão de, já, duas ocorrências de celulares roubados e foram, justamente, localizados naquele mercado ali, que é o mercado conhecido como Mercado do Artesanato, aqui no centro de Pacajus. E, com certeza, como bem falou o doutor Marcelo, a polícia está de olho, investigando esse fato lamentável aqui na cidade de Pacajus. Foram essas as informações. Com imagens de Adnei Oliveira e Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.